Todo dia Eu não sei o porquê Esse suor já não me cega lentamente E mesmo assim eu sigo em frente Não tenho tempo a perder É tanta coisa a fazer A vida é tão de repente E é uma só pra valer Se o medo me ensina A escolher A dor não vacila E nos entregar Que eu sei Amar e crescer Semais hoje Em paz viver Se a gente briga às vezes finge esquecer Que o tempo voa e as coisas temo envelhecer Já não importa o quão injusto Busca a mente Pois mesmo assim eu sigo em frente Se Deus não ensina A escolher A escolher Amar e crescer 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 Se inscreva no canal